Várias famílias de diversos bairros da região metropolitana de BH estão sofrendo com a falta de água. Muitos estão com as torneiras secas e precisam comprar galão para ter o que beber e cuidar dos filhos. Vamos lá, vai culpar agora de novo a falta de chuva. Mesmo sem falta de chuva, nós já falamos isso aqui umas 100 vezes, mesmo antes de tempo de ciagem. Falta de água em bairro. Vamos lá. Chegamos cedo à casa do pai da Elaine, quando ainda saía água da torneira. Mas a técnica de enfermagem diz que é preciso colocar tudo em ordem com uma certa pressa. Ela afirma que a água chega de madrugada e logo acaba. Por volta agora de umas 9, 10 horas, essa água é fechada. Ou seja, você conseguiu lavar as vasilhas, mas daqui a pouco já não tem mais água. Com certeza. Com certeza. Por volta de 10, 10 e pouco, pode abrir a torneira que simplesmente ar. Somente ar. O imóvel fica no bairro Bonanza, em Santa Luzia, onde os moradores ficaram uma semana sem nenhuma gota d'água nas torneiras. Chegou a faltar até para a criação. Meu sobrinho teve que comprar galão e colocar virado para que os animais se refrescassem um pouquinho, tivessem água para beber. O abastecimento mesmo, que parcial, voltou depois que eles fizeram um protesto e fecharam o trânsito para chamar a atenção da Copasa. No mesmo dia, foram enviados dois caminhões-pipa. Só depois de manifestação, de pressão, é que a gente consegue água. Vamos ter água pelo menos para tomar banho, porque cinco dias, sete dias sem tomar banho. O problema da falta d'água atinge não apenas os moradores de Santa Luzia, mas de várias cidades da região metropolitana. Há dias nós temos acompanhado essa situação. Inclusive, recebemos vários vídeos de telespectadores mostrando o caos dentro de casa. As vasilhas se acumulam na pia desta casa em Sabará. Não tem água, não tem água para nada, para nada temos água. Temos um pouquinho aqui, para tomar água, tudo comprado, galão. Aqui, a vizinha, lá embaixo, no comecinho do bairro, que é onde tem água. Mas para beber, é só comprando. Não tem como dar descarga, não tem como lavar uma roupa. Não cai uma gota de água nas torneiras deste imóvel. Desde quarta-feira que nós estamos sem água nenhuma na torneira, nem para dar banho nas crianças. Aqui tem duas crianças de oito meses e um de um ano. Olha aqui, da caixa. Nós não temos água nenhuma da caixa. E a gente liga para lá e eles falam que não tem reclamação. Pode vir pegar meu telefone e olhar. Tem mais de 20 ligações para a Copasa. Não só eu, como todo mundo. No Vila Renascer em Contagem, o cenário se repete. Estamos sem água, desde quinta-feira, não temos água para nada. Todo dia que liga, fala que está em manutenção, não vem para resolver. E aqui em casa tem duas crianças de um aninho, outra de seis anos. E fora os idosos, a gente não está tendo água para beber. A gente está tendo que comprar água para poder dar banho em crianças. As garrafas pet já estão todas vazias e nada. Este especialista explica que o problema existe há 30 anos, desde quando a Copasa assumiu a gestão nestas cidades. Ele afirma ainda que algumas medidas podem ser tomadas de forma emergencial para minimizar os prejuízos para os consumidores. Fazer um programa de perfuração de poços. O poço se leva um mês, 15 dias para fazer um grande poço. E se você vai aqui ao longo da BR-040 ao sul, de Belo Horizonte para o sul, você tem reservas imensas. A curto prazo, inevitavelmente terá que fazer o racionamento controlado. Com os reservatórios com níveis baixos, o racionamento já é realidade em algumas regiões. Há poucos dias, mostramos que moradores de Ribeirão das Neves ficaram cinco dias sem água. Peguei o carro, peguei as vasilhambres, para mim ter no outro bairro, do qual eu sei que tem uma água lá, e peguei para me trazer. Não tem água para eu ir para a escola, para eu tomar banho. Aí a gente quer água, estou com sede. Há reclamações também em Esmeraldas e em alguns bairros da capital. Não tem uma gota de água em casa. Estou com uma bebezinha de seis meses, que está até agora sem tomar banho, porque não tem água do Copasa. Na hora de vir cobrar a conta de água, eles cobram. A água chegou nesta casa à noite. E a Marlu se correu para ajudar a irmã a lavar as roupas, que agora estão amontoadas no sofá. Elas estavam acumuladas devido à interrupção no fornecimento. Fim de semana é pior, porque não sei o que a Copasa faz, mas parece que eles desligam as redes de água. Então, com isso, não abastece as caixas d'água. A pressão que vem da rua é muito pouca, e com isso piora mais o abastecimento. Entramos em contato com a Copasa, mas ainda não recebemos resposta. Não é por causa de crise hídrica não, tá?